Vendo chupetas e mamadeiras Ah, eu sou o rei das chupetas e mamadeiras? Sim Ah, interessante, qual o nome do senhor? Leonardo Senhor Leonardo, o promotor de... qual o nome da fábrica? Danuk É Danuk? Eu vou filmar o senhor Ah, ele ta rindo aqui Ele aqui, ta tudo bem? E ai galerinha, tudo bem? Então o senhor vende mamadeira E chupetas Chega aqui pra luz, chega aqui pra luz Chega aqui pra luz, pra luz aqui, chega aqui pra luz Neste é um momento fascinante Fala galera, to aqui na Toy Boy Toy Boy Hoje eu to aqui pra comunicar que este sábado Este sábado, às 3 horas da tarde Lá no Shopping da Gávea Em outros shoppings tem ai a descrição ai do Facebook Vai ter um evento Oi Evandro, o Evandro, fala ai Fala ai cara, tudo bem? Eu fiquei sabendo hoje Que o filho dele se chama Ricardo Coração de Leão Costa Trindade Opa, um abraço Um abraço, um abraço, bate aqui, bate aqui, bate aqui Galerinha, vai ter um evento, vai ter um evento de Pokémon Pokémon Você sabe jogar Pokémon Vai ser no Shopping da Gávea a partir das 3 horas da tarde Gente, gente, eu estou gravando, por favor Por favor, por favor São os melhores funcionários da Toy Boy Esse aqui sabe tudo É o Evandro Manda Sabe tudo sobre Guerras Infinitas Um pouco Sabe jogar Pokémon? Pokémon não, estou tentando aprender Tá tentando aprender A fera do Pokémon aqui na loja é a Cris Ela? Não, eu não sei jogar Então você vai estar lá no Shopping da Gávea 3 horas da tarde Para jogar Pokémon Então, galera Eu sou o Chucky Você conhece ele? Show aqui Conhece ele? Eu vou pegar você Você não está com medo dele não, cara? Eu não Peguei ele Então, gente, olha só O Chucky O que é que você está fazendo aqui? Eu sou o Homem-Aranha E galerinha Eu vou mostrar para vocês agora Altos brinquedos do Pokémon Sábado, dia 24 No Shopping da Gávea A partir das 3 horas da tarde Tem outras lojas da Toy Boy também Vê lá na página do Facebook Mas agora eu tenho um desafio Um desafio A página da Toy Boy No Facebook Tem 37 mil curtidas Eu quero ver até o final do mês Ter 40 mil Gente Em agradecimento a Toy Boy Por deixar eu fazer esses vídeos aqui Tem um link O primeiro link Página da Toy Boy Facebook Até o final do mês Se chegar a 40 mil 40 mil curtidas Vou fazer um sorteio de um boneco novo Do Guerras Infinitas Ou Thanos Ou Novo Thor Gente 40 mil curtidas Até o final do mês Tá aqui Entra, entra Que é o link Página da Toy Boy Clica, clica Curte Curte Se até o final do mês Tiver 40 mil curtidas Eu vou fazer um sorteio E sábado 3 horas da tarde Shopping da Gaia Pokémon Olha aqui ó Aqui ó Olha galerinha Pokémon Vai ter professor de Pokémon Se você gosta de jogar carta Pokémon Vai lá que vão ensinar Vai ter Pokémon E vai ter brinde Homem de ferro aqui Ó Ó Só vai estar lá Eu vou estar lá Homem de ferro Ó Ó Mas amiguinhos Clica aí no link Da página Da Toy Boy E clica no curtir Vamos chegar a 40 mil Curtidas até o final do mês Ó Papai Regi Olha os bonecos do Papai Regi Estão tudo aqui na loja Toy Boy Eu acho que eu vou deixar aqui os bonecos Pra você amiguinho Quando for vir aqui em Copacabana Quiser fazer compra Aí você pode brincar com os bonecos do Papai Regi Olha galerinha Ó Carta Evandro, 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 Evandro Evandro, Evandro Me ajuda aqui a fazer o vídeo Fala aí rapaz Rapaz Você vai aprender a jogar Pokémon? Tá programado no Brasil Que brinquedo é esse aqui? Esse aqui é o Pikachu Acho que se eu não estiver enganado no modo evolutivo Esse é o Pikachu no modo evolutivo? Ele é o Pikachu no modo evolutivo? Cadê? É o moreno? É Não Não Esse aqui quem é esse aqui? Esse aqui é o Pikachu? Tem certeza? Absoluta Absoluta Cara Você que é o Evandro? Você que é o Evandro? Sou Pô cara Que legal Você é o Pikachu? Pô eu sou cara Cadê seu dono? Ó Cadê o Ash? Cadê o Ash? Ah É verdade bem cacau hein Evandro? Fala Vai ter brinde Vamos dar brinde lá no Shopping da Gávea Aparece Vai ter brinde de Pokémon No Shopping da Gávea Aqui ó Carta Pokémon Eu tenho um monte de carta Pokémon Galerinha do YouTube Tem carta Pokémon aqui Tem carta São vários tipos de carta Pokémon aqui ó Carta Pokémon aqui ó Carta Pokémon aqui Tem carta Pokémon aqui Tem muita carta Pokémon aqui Ah Tem o Homem-Aranha Eu também vou Ok Eu sou charada Eu vou roubar o caixa Ok Nunca Nós vamos pro CG Até mais Ah 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 Então galerinha é isso Papai Fala Chegou o melhor dos melhores Que que é o melhor dos melhores Fernando Fernando? Fala Quem é Fernando? Nosso melhor Qual é o nome mesmo? Nosso melhor promotor que temos aqui na loja Promotor de vendas? Então é isso galeria Agora Gente Até o final do mês Se a página da Toyboy Facebook Já tem 30 Está chegando é 38 mil Faltam 2 mil Faltam 2 mil Para chegar a 40 mil Se até o final do mês chegar a 40 mil Eu vou sortear um boneco da Guerras Infinitas novo Fechado Fechado E sábado Curte esse vídeo Compartilha E sábado Lá No Shopping da Gave A partir das 3 horas da tarde Oh Muito pokémon Muito pokémon Olha esse pokémon aqui Muito irado Olha o Pikachu É o pokebol Ah Papai Regiou só vai estar lá Eu vou estar Pikachu Ah Amiguinhos vocês já curtiram a página da Toyboy Vamos chegar a 40 mil Aí o Papai Regiou vai dar um brinde Vai dar um sorteio de um boneco Do Guerras Infinitas novo Sai dai Sai dai Sai dai Olha o planeta Terra rodando Ih planeta Esse Pikachu aqui é irado Olha Gostei desse Pikachu 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 É ele o promotor? Ele é ele Tudo bom promotor? O senhor é promotor de vendas? Sim O Pikachu O senhor vende o que? Vende chupetas e mamadeiras Ah Eu sou o rei das chupetas e mamadeiras? Sim Ah Interessante Qual o nome do senhor? Ah Senhor Leonardo O promotor de qual o nome da fábrica? É Danuk É Danuk É Danuk? Eu vou filmar o senhor Ah Ele tá rindo aqui Ele aqui Tá tudo bem? E aí galerinha tudo bem? Então o senhor vende mamadeira E chupeta E bico Chega aqui pra luz Chega aqui pra luz Chega aqui pra luz Pra luz aqui Chega aqui pra luz É um momento fascinante O Pikachu está aqui Chega aqui pra luz O senhor vende chupeta E mamadeira E mamadeira E mamadeira da? Da Danuk Da Danuk A marca é boa? É boa Alemã Alemã O senhor sabe que eu tenho 3 filhos Né? Então usei muita mamadeira Né? E era Eu acho que salvo engano a marca era Anuk Né? É umas pequenininha Né? Aí comprava aquele nan Né? Pra colocar E tá vendendo muita mamadeira hoje em dia? Tá, tá Mercado tá bom? Tá bom, tá bom A Anuk é a melhor É a melhor Aaaaah Esse é o Esqueci teu nome Leonardo, Leonardo Esse é o Leonardo Você vê que os promotores Até os promotores de venda Que chegam aqui na toba É tudo gente boa É isso aí galera Manda um abraço aqui pra galerinha Manda um abraço aí galera Uhuuu Aí Você autorizou publicar? Pode, pode Aaaaah Autorizou É isso aí galera Toyboy Ó o evento do Pokémon Na Gávea A partir das 3 horas da tarde o endereço tá na descrição E gente O link Da página Do Facebook da Toyboy Tá aí abaixo Se chegar a 40 mil curtidas Até o final do mês Eu Papai RG Não tem nada a ver com a Toyboy Eu Papai RG Eu Papai RG Eu vou sortear Um boneco Ou Thor Ou Capitão América Novo O Thor Novo ou Capitão América Novo Se até ao final do mês Se até ao final do mês Se tiver 40 mil curtidas 40 mil curtidas Eu vou sortear ao vivo Como eu sempre faço Vai lá Clica Na página do Facebook Toyboy Curta E vai no evento da Gávea E eu vou continuar fazendo mais vídeos aqui Valeu Toyboy Ó O brinquedo do Papai RG vai ficar até aqui ó Até aqui Pra se o cliente quiser chegar Pode brincar com os brinquedos Né? Tem problema não Evandro Você tá fingindo que tá trabalhando Ou tá trabalhando? Agora eu vou trabalhar que chegou o cliente Agora ele vai trabalhar Agora é coisa séria Coisa séria A gente brinca na hora que tem que brincar Na hora que tem que trabalhar A gente tem que trabalhar Tchau gente Tchau Curta o vídeo e clique no gostei